Yeah, 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 what up niggas, agora está na hora de caçar estes kings, dos number one sem méritos, o moço rap está cheio de kings, cheio de number one até que dá nojo, novembriça na linha. Na batalha de granada, lancei primeiro, te deixei mutilado na sua cabeça e implantei medo. Mercenário arabiano, caçando os líderes, acionando o torpê do marítimo para mais um brigo de amêndo. Rapres calem a boca, escutem a lírica, talvez poderão fazer mais uma cópia. Sábuna, serene ligado, punta pé de bófia, muitos socos na cara até que sua mãe tenha arrependimento de ter parido. Manny King, sem coroa, Dewan é caça rei, destruindo falsos reinados, os number ones no sonho, não. Pra mim vocês são como o papel higiênico dentro do desgosto. Causei sufoco e abandonos, reino a reino caçando number ones sem méritos. Quer me apanha-pata, sou psicopata, unidor de fartos, number ones matando o imperador. Tacas e dois gumes criado por Flávio Fisch e Pro Gomes. Exterminador desse cenário, niggas mandem cola. Dentro da reina, cara a cara, te deixo em pedaços. Sabes que na sua selva quem caça o seu pergador sou eu. Cala a boca, não me testa. Sou carasco, te deixo em pedaços. Quer é um fã, man? Quero inferno, eu morro. Fico on singing, um, e lá pião caneta. Eu não brinco em serviço, mon niggas. Cancuran de bardade, catacuri, trade, mingué. Campo do Zizou, Seco de Cova, grande. Vocês sabem bem que eu não brinco em serviço. DJ Asano. Kevin Seco de Ture. Faca. Estúdio Sonda Guiné Entertainment. Tumel Time Man. Tumel Time Man. Tumel Time Man. Obrigado.